e aí e aí e agora ele quer tirar do congelador do freezer vovô avô ovo vo deixa para mexer com isso amanhã é mas deixa eu ver se tá duro ele vai fuçar tá uma pedra tá amanhã pedra só se a gente jogar eu não sei se ele faz de propósito ou se ele tá ficando biruta mesmo escuta você não vai cortar com a faca aquilo ali tira de tira põe o anelio para vai para tudo tem seu tempo tudo tem seu tempo é então vai ter que até amanhã cedo já começa amanhã cedo